Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Vlogmas aqui no canal. Bem, já é 1h24 da tarde como vocês podem ver. Eu entretanto hoje de manhã estive a tratar dos assuntos e é por isso que já estou maquilhada, já estou mais ou menos arranjada. Vou agora só colocar pestanas falsas porque estou com essa vontade porque eu entretanto já estive a dormir um bocadinho, a cochilar porque estava realmente cansada e tive como levantar cedo hoje. Portanto vou dar só um toquezinho na minha maquilhagem para ficar tudo mais harmonioso porque claramente marcas de almofada na cara não é muito bonito. Entretanto o nosso plano para hoje foi ficarmos um bocadinho no cochilo de manhã e eu tive que sair de casa para tratar dos assuntos fui buscar o pequeno almoço à padaria portuguesa porque eu e o Tomás adoramos ir à padaria portuguesa então eu vi-lhe essa surpresa, trouxe-lhe sumo de laranja natural e os corações brilhantes, eles são incríveis. Depois o Tomás já se despachou e foi agora passear com a Elsie e eu vou muito rapidamente só dar aqui um jeitinho à minha maquilhagem porque eu já estava arranjada e vamos almoçar os dois ao fórum porque temos presentes de amigo secreto para tratar. O Tomás vai ter dois presentes de amigo secreto ele vai fazer amigo secreto com os amigos dele e com a empresa portanto ele vai ter que comprar esses dois presentes. Eu também vou ter jantar de trabalho com o pessoal do YouTube o que vai ser muito divertido, vai imensa gente o que me deixa mesmo muito feliz e entretanto também vou ter um jantar um jantar, vá amigo secreto, lanche vai ser mais um lanche do que um jantar com os meus amigos e esse com os meus amigos eu já comprei o presente que nós já fizemos entretanto sorteio de amigo secreto e tudo mais portanto eu já tenho o presente para a pessoa que me calhou no meu jantar assim dos meus melhores amigos que eu até já tinha vos dito que íamos fazer nós também já sorteámos os nomes do jantar de Natal do pessoal do YouTube e curiosamente calhou-me a Glória que é uma pessoa que é super próxima de mim portanto vai ser ultra fã porque eu já conheço bem a Glória mas não faço a mínima e do que é que lhe vou dar. Ela neste momento está a fazer remodelações no quarto não sei se lhe vai precisar alguma coisa de coração a outra coisa que eu sei que ela adora é agendas e ela adorou a minha agenda portanto também estou a ponderar se lhe ofereço uma agenda ou não só para vocês verem o que é que eu já estou a usar eu estou a utilizar esta camisola verde como eu vos tinha dito estas calças pretas que são super confortáveis eu adoro-as e em princípio vou então calçar os meus ténis brancos e ainda não sei se vou utilizar o meu casaco Leopard que eu gosto imenso dele com este look ou se vou para uma coisa um bocadinho mais fininha porque como vou estar no fórum se calhar é preferível uma coisa mais fininha que não seja tão quente talvez o meu casaco de cabedal fique bem aqui já estou prontinha e ficou assim o look it to de hoje super simples e bem básico para ficar confortável durante o dia inteiro e entretanto temos uma Elsa que acabou de chegar Ceci diz olá já foi à rua meu anjo chegamos agora ao Alma do Fórum e temos aqui o quidinho vamos almoçar vamos almoçar agora e pronto já sabes o que é que faz a oferecer o teu amigo secreto? não faço ainda nem sei quem é o meu amigo secreto tem de ir ver o e-mail é o pior eu então sou super curiosa com estas coisas vou logo ver quem é para começar logo a pensar no presente o Tomás é aquela pessoa que bem hoje está-te a precisar almoçar alguma coisa específica? estás para o H3 por acaso também está bom com o H3? somos tão almas é mesmo já pensaste nisso? antes éramos team selfies mas estamos chateados com o selfie é estamos chateados com o selfie portanto agora somos team H3O H3? H3O? H3? H2O? H3? Atrapalhou, não é? o que é que foi isso? já lançamos e o Tommy já despachou uma das prendas não podemos revelar para quem é muito menos o presente porque senão a pessoa vai logo perceber e entretanto vou agora comprar então a prenda para a Glória já sei o que é que lhe vou oferecer vou lhe oferecer uma agenda porque ela custou imenso da minha e havia lá agendas muito giras e eu como falei com a Cláudia tive um bónus para perceber o que é que lhe poderia oferecer que fosse útil que ela realmente custasse e então vou lhe comprar uma agenda também acho que são muito giras elas são da Stradi vários tanto a minha como a que lhe vou comprar agora bem, já estamos aqui na Stradi e é esta que eu escolhi para a Glória que era inicialmente aquela que eu ia comprar para mim mas depois achei que era muito grande para andar na mala mas ela como anda sempre com malos gigantes acho que vai adorar então é esta que eu vou levar para ela é super gira como vocês podem ver ela tem assim separadores super completo viemos ao C-Sides e o Tommy está a experimentar umas botas acho que ele queria comprar umas botas e está a usar dois modelos distintos mas aquelas são as mais giras estas aqui são super super giras estas aqui são as que nós mais gostamos e estas são da marca mesmo da C-Sides e são mais arredondadas e mais gordinhas e estas dão um ar mais elegante ao pé ainda dizem que as minhas é que são difíceis o Tomás é aquela pessoa que fica 20, 30 minutos a ver se está bom, se serve se fica bem depois dobra as calças depois muda os outros quando as for vestido enfim é o pequeno mais engraçado para vir às compras porque sou eu que já digo vamos já encontrar um banquinho para-me sentar já estamos a sair do shopping finalmente e é claro, tínhamos que ir ao nosso Guilty Pleasure que são gelados da OLA nós até já somos ridículos nós pedimos sempre a mesma coisa o que é que tu pediste Tommy? morangos, brownie e chocolate a partida sempre e chocolate preto também e chocolate preto possível eu peço sempre Nogat, fica muito bom morango, chocolate branco e cookie fica maravilhoso e é muito, muito bom é o nosso pedido desde... que namoramos, vale? talvez é porque o Tomás deu-me uma coisa que eu antes não tinha que é paixão por gelados o ano inteiro que eu não era essa pessoa e neste momento sou portanto é engraçado como até mesmo no inverno nós comemos gelados à partazana é sem dúvida uma das minhas sem promessas favoritas lanches, almoços, tudo acho que o Tomás acabou de dizer tudo gelado é vida vamos agora para o carro e depois a seguir vamos aproveitar que está um dia lindo de sol para ir passear com a nossa Sassan ao parque vamos ao parque da paz e pronto, vai ser isso os nossos panos pois entretanto o Tommy ainda queria cortar o cabelo mas não sabe se ainda vai hoje mas se for também vai sozinho cortar este belito e pronto, é isso agora tenho que abrir o carro porque as chaves estão sempre do meu lado é impressionante já estamos no carro e já temos aqui uma C.E. assim muito feliz de ir passear ela fica sempre assim meia chorona a querer vir-te ir connosco e eu entretanto tive instalar uma coisa que eu já tinha comprado na tenda animal há algum tempo que é uma proteção para pôr nos bancos de trás e realmente resulta muito bem ela fica assim aqui ao pé de nós esta doidicha ela está com o cinto atenção para Rhила você 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 tá você 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 eu você Bem pessoal, como vocês podem ver já estou em casa tenho aqui uma dona Elsie a dormir ao meu lado e eu estou aqui no computador, como vocês podem ver e a organizar a minha situação já em 2019 vou planear algumas coisas e a organizar também a semana que eu costumo sempre fazer isso ao domingo eu tento organizar a minha próxima semana para depois não andar às aranhas e andar atrapalhada, portanto normalmente ao domingo faço sempre o planeamento do que é que vou fazer durante a semana e entretanto fui até ao Amazon para encomendar uma peruca que era uma coisa que eu já há muito tempo que queria comprar, aliás eu comprei uma já há uns meses atrás mas que infelizmente ficou presa na alfândega eu mandei a papelada toda e nunca recebi a peruca não sei o que é que se passou se houve algum erro na recepção da documentação não faço ideia mas entretanto eu consegui que fosse-me feita a devolução do dinheiro porque eu reclamei disse ao vendedor que não tinha recebido a peruca e de facto não recebi eu encomendei peruca acho que foi em agosto julho agosto e nunca cheguei a recebê-la e então eu decidi através de algumas reviews que vi no youtube a encomendar uma semelhante a que eu já tinha encomendado eu vou-vos mostrar e não não é porque estou arrependido do meu cabelo pelo contrário eu estou a gostar imenso de me ver assim de cabelo curtinho sei que há muita gente que não gosta mas olha se toda a gente gostasse do amarelo seria uma chatice portanto eu não gosto de ser aquela pessoa que olho para trás e sinto que tive sempre igual durante toda a minha vida eu gosto de sentir que mudo e que fujo da minha zona de conforto e se isto incomoda alguém sério pessoal sou eu que lido com o cabelo todos os dias acho que ninguém tem que ficar ofendido com isso chamem-me velha chamem-me o que quiserem eu adoro e sinto-me muito bem com o meu cabelo curto mas como sempre sonhei ter uma peruca também porque vejo muito RuPaul Drag Race como vocês devem calcular eu sou super apaixonada pela cultura drag então sempre tive muita curiosidade em ter uma peruca e mexer nela e poder utilizá-la quando me apetecer eu decidi encomendar uma peruca obviamente cor de rosa eu já a primeira que tinha encomendado também era cor de rosa e acho que isto diz muito claramente eu não estou a tentar fingir que é o meu cabelo natural porque eu gosto da fantasia de uma boa peruca e de sentir que posso mudar o meu estilo e não tenho que estar constantemente a pintar o meu cabelo porque como vocês sabem eu adoro cabelos com cores e adoro o rosa em específico portanto aqui está ela foi esta a peruca que eu encomendei eu vi algumas reviews antes de encomendar e falaram super bem acerca dela ela é sintética portanto é muito mais barata foi 20 pounds ou seja 30 euros mais ou menos com os portes que foi 5,99 portanto não foi nada cara e eu queria começar por algo que fosse beratucho obviamente porque vai ser a minha primeira vez a experimentar uma peruca e eu a utilizá-la e uma cena fixa que ela é heat resistant por isso dá para eu colocar algum calor nela obviamente não posso colocar muito porque são fibras de plástico portanto é preciso ter cuidado para não estragar o cabelo da peruca mas estou muito indesiasmada para a receber e para a utilizar em princípio se chegar antes do ano novo porque espero que sim ela diz aqui que é entre 19 de dezembro e 9 de janeiro portanto é possível que ela chegue antes do ano novo eu quero muito utilizá-la na noite de passagem de ano portanto vai ser divertido de ver como esta menina vai ficar em mim pessoal bom dia como vocês podem ver já é outro dia não é verdade a rosa me adormeceu no sofá digam lá cores estamos aqui a gravar um vídeo para o vlog mas vamos fazer um desafio super giro entretanto já está tudo preparado eu acho que todos os desafios já fizemos até hoje é tudo com uma agulhagem porque eu começo sempre com esta cara no teu canal só tu mesmo mas vai ser super divertido e vai ter um twist muito agir depois vocês vão ter que ver o vídeo para descobrir e agora sim sem mais de uma hora vamos gravar que é para aproveitarmos o tempo todo para fazer coisas giras tchau 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 tchau